O Senhor é a videira que não morde, e nós somos os vamos a crescer. Sua sévia que a vida em todos correm, Sua graça não faz ninguém mover. Senhor, Tu és a videira, nós somos os vamos teus. Renove a nossa bebeira, a vida que vem de Deus. Amém. Para o eterno descanso de Eduardo Medina, que morreu a quatro anos da sua mãe. Também para o eterno descanso de Carlos Bertilli e da Mariusa Campos, da Ana Maria. E também pela saúde da Maria de Jesus Pereira e a saúde de Floriano Pereira. E também a questão de graças pela saúde de Floriano Pereira. E uma missa por umas intenções em particulares e por todos os nossos doentinhos que não têm ninguém. Antífona da entrada. Antífona da entrada. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Tendo a compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenda piedade-nos. Senhor, tenda piedade-nos. Senhor, tenda piedade-nos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele, amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tendo a piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tendo a piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, como Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Órgãos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adoptivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcançamos a verdadeira liberdade e a herança eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam por não acreditarem que fosse discípulo. Então, Barnabé tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo no caminho tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado, e como em Damasco, tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza em nome do Senhor. Conversava e discutia também com os helenitas, mas estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a igreja gozava de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor do Senhor. E ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão Cumprirei a minha promessa, na presença dos vossos fiéis Os pobres hão de comer e serão saciados Louvarão ao Senhor os que o procuram Vivam para sempre os seus corações Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão Hão de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele Todos os confins da terra E diante dEle virão prostar-se Todas as famílias das nações Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão Só a Ele hão de adorar Todos os grandes do mundo Diante dEle se hão de prostrar Todos os que descem ao pó da terra Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão Para Ele viverá minha alma Há de servi-lo, ó minha descendência Falar-se-á do Senhor as gerações vindouras E a justiça será revelada ao povo que há de vir Eis o que fez o Senhor Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão Leitura da primeira epístola De São João Meus filhos Não amemos com palavras e com a língua Mas com obras e em verdade Deste modo saberemos que somos da verdade E tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus Porque se o nosso coração nos avisar Deus é maior que o nosso coração E conhece todas as coisas Quero isso nos Se o coração nos acusa Tenhamos confiança diante de Deus E recebemos dEle Tudo o que lhe pedimos Porque cumprimos os seus mandamentos E fazemos o que lhe é agradável É este o seu mandamento Acreditar no nome do seu Filho, Jesus Cristo E amar-nos uns aos outros Como Ele nos mandou Quem observa os seus mandamentos Permanece em Deus E Deus nele E sabemos que permanece em nós Pelo Espírito Que nos concedeu Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Quem ama Deus Guarda a sua palavra Aleluia 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 O Senhor O Senhor esteja com vós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos E sua verdadeira vede E o meu Pai é o agrocultor Ele corta todo o ramo que está em mim E não dá fruto E limpa todo aquele que dá fruto Para que dê ainda mais fruto Vós já estáis limpos Por causa da palavra que vos anunciei Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Assim também vós Se não permanecerdes em mim E sua videira Vós sois os raros Se alguém permanece em mim E o nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanece em mim Será lançado fora Como um ramo e sacará Esses ramos Apanhámos-nos Lançámos-nos ao fogo E eles ardem Se permanecerdes em mim As minhas palavras Permanecerem em vós Pedires o que quiserdes E ser-vos já concedido A glória do meu Pai É que deis muito fruto Então vos tornareis meus discípulos Palavra da Salvação Glória a Vós Senhor É interessante Ler o que escrevem no jornal Ou às vezes dentro do computador Nas casas funerárias Sobre as pessoas que têm falhecido Outro dia Em New Bedford Morreu este homem Eu conheci ele muito bem Eu chamava ele O maluco Porque ele nunca parava de trabalhar Trabalha, 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 trabalha Nunca parava A mulher dele sempre vinha à igreja Ele Trabalha, 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 trabalha É muito interessante Quem escreveu dentro do jornal Uma coisinha da vida dele Eu vou traduzir em português Mas estava em inglês Disse o nome da pessoa E disse assim Trabalhou a sua vida inteira Nunca gastava tempo com a família Nem com outros Porque o dinheiro era tudo Agora morreu E não levou o dinheiro com ele Meus irmãos Isto é verdade Eu não vou dizer o nome da pessoa Mas isto é verdade Está dentro do jornal No Bedford No Standard Times E é muito interessante Porque eu perguntei À esposa Quem é que escreveu isso? Ela disse para mim Foi eu E eu disse muito bem Que isso é verdade Isso é verdade Mas é muito triste É muito triste Porque o trabalho não é tudo Isso é uma coisa horrível Pessoas que não sabem parar Pensar Rezar Agradecer a Deus por tudo Nós celebramos No sábado O dia de São José O homem de trabalho O operário Precisamos aprender dele São José trabalhou Isso é verdade Trabalhou para sustentar A Virgem Santíssima E o homem de Jesus Isso é verdade Mas o sábado O sábado José também Era um homem De grande oração Dentro do Antigo Testamento Podemos ver Uma coisa muito importante O judeu piadoso Rezava o mínimo De sete Vezes Por dia Sete vezes Às vezes Às vezes Eu ouço a pessoa Dizer Ah, eu rezo Só de manhã Quando eu saio de cá Outra pessoa diz Ah, eu rezo Quando eu vou para cá Outra pessoa diz Ah, eu rezo Quando eu preciso De uma coisa Todas essas ideias Não servem de nada Porque temos que ter O espírito Da oração Sete vezes Por dia Do início Até o fim Isso é muito importante Porque começamos O nosso dia Com Deus Continuamos Durante o dia Com a graça De Deus E nós Descansamos No final Do dia Não? Pedindo Deus Para estar conosco Isso é importante E até trazendo O hábito da constrição Antes de ir para cá Isso é muito importante Porquê? Olhamos para a primeira leitura A primeira leitura Ensina o quê? São Paulo Estava pregando E as pessoas Tinha medo de ele E o que aconteceu? Um grupo de helenistas Que eram os gregos Pagados Já gostavam Daquilo que ele estava a pregar O que é que ele estava a pregar? Jesus crucificado Os gregos Não podiam aceitar isso Como é que Deus Ia ser crucificado? E eles queriam matar a ele Mas São Paulo Nunca trocou O seu mensagem Nunca trocou E o que é que diz depois? Que a igreja primitiva Estava por um tipo Num coisinha de paz Não? Coisinha de paz Mas depois Começou A perseguição Da comunidade Porque vemos isto Com a morte De São Pedro E São Paulo Em Roma Por isso que a igreja É centralizada De morreram em Roma Porque os dois apóstolos Morreram em Roma Dando testemunho Para a igreja Quando olhamos para A segunda leitura O que é que nos ensina? Ensina uma coisa Muito importante O coração E o coração É a parte do corpo Que nos ajuda Para Caminhar Falar Fazer coisas Porque se não temos O coração a trabalhar Acaba o resto Mas nos ajuda A fazer o que é Nos ajuda Para Proclamar Os mandamentos Viver Conhecer Meditar E Instruir os outros No caminho Dos mandamentos Isso é muito importante Instruir os outros Às vezes a gente tem muito medo De corrigir uma pessoa Isso não presta Isso não presta Quantas vezes Jesus corrigiu os apóstolos Quantas vezes São Paulo corrigiu o povo Quantas vezes São Pedro corrigiu o povo Quantas vezes Quantas vezes Nosso Pai Nosso Pai corrigiu a gente Quantas vezes Mas a gente Não queremos fazer isso Isso não presta Porque nunca vamos Avançar Para a frente Sem isso Olha, muitas vezes Eu disse Aquele homem que morreu Que ele devia parar E ele devia De deixar o trabalho Um domingo E ir à igreja Sabes quantos anos Aquela homem tinha Quarenta e sete E morreu o sonzinho Caio embaixo Bomba Trabalhando Ataque do coração BAM Nós não podíamos fazer nada Mas nós precisamos Pensar Porque Às vezes A gente conhece Estas pessoas Têm as mesmas ideias E maneiras Não? Isso não presta Porque o sétimo dia É o dia de descansar E precisamos isto Para encontrar força Precisamos descansar E se anjos Ensine isso Para nós O dia do sábado Era o dia de Deus O dia de oração O dia da família O dia de descansar Para poder ter as forças Para fazer o trabalho No outro dia Mas nós precisamos Pensar No mensagem Deste Evangelho Dois Jesus Vem Para Limpar Essas atitudes Pecados Coisas que não presta Dentro de nós E onde é que ele faz isto? Na oração Na confissão Dentro do sacrifício Que nós fizemos Para Jesus Dentro de uma vida No qual trabalhamos E consagramos O trabalho A Deus Todo-Poderoso E também Importantíssimo Dentro da família E isso é muito importante Porque os dias Vai passando a pressa Vai passando Bomba, bomba, bomba E se a gente não Começamos De fazer Uma ideia Mais centralizada Em Deus Como é que podemos Ficar Dentro Do coração De Cristo Nosso Santo Rei Redentor Porque Jesus É A videira Mas se nós Puxamos a videira Para fora Se nós Nunca Acolhemos A Deus Nesse símbolo Da videira Vamos Perder Tudo Mas Quando olhamos Para O final Deste evangelho O que é que nos diz? Diz a importância Do que? Rezar E Deus Te vai dar Uma resposta Naturalmente Isso É o que quer dizer Isso Vai te dar Uma resposta Mas vai ser A sua resposta Não é o que nós queremos A resposta De Deus É pela nossa Salvação Sanação E força Não é o que nós queremos Sempre Por isso Precisamos Pedir Como a Santa A Santa Catarina da Sena Que foi o outro dia Dia 29 de abril Que disse Quando vais rezar Aprenda uma coisa No final É sempre a vontade De Deus E quem pode Abraçar Essa santa Vontade Com liberdade Alegria E coragem Será Aquilo Que vai salvar Por meio Da cruz Meus irmãos Precisamos Pensar nisto Porque Muitas vezes A vida vai passando Vai passando Vai passando Vai passando E precisamos Dizer Vamos ser um discípulo Da Cristo Vamos ser um discípulo Que vai aprendendo Um coisinho a mais Um coisinho a mais Um coisinho a mais Vamos ser um discípulo Todos os dias Que vai abrir o coração Para aprender É muito interessante Um dos nossos jovens aqui É muito inteligente Ele disse para mim Que ele vai à escola secundária Aqui Em Pibre Eles têm grupos Lá dentro Eles têm este grupo Estas coisas todas Que eles têm uma reunião Depois da escola acabar E é muito interessante O que ele disse Que ele pediu O professor de português Porque eles não Dentro do clube Depois da escola Estava acabada Ver aquele filme De Fátima E o professor O professor estava Mais ou menos De acordo Não Mas depois da escola Ah Aquilo era religião Agora E o que não é nenhum tonto Eu disse Então qual é a diferença Entre ter isso E os grupos Aqui De ensinar as crianças Hoje eu sou um homem Amanhã sou uma mulher Hoje eu sou uma mulher Amanhã sou um homem Todos os grupos Tem todos os grupos Lá dentro Eu já vi Procura no internet Está lá E está bem Mas é muito interessante Eu disse Eu disse O pequeno Não tenho espírito A gente vai Eu tenho um advogado Em New York E disse Deixa eu Deixa eu falar com as crianças Vais ver como elas vão Calar a boca E deixar vocês Verem imediatamente Por quê? Porque quando ensinamos A linguagem Ou o idioma Não é só estudar palavras A gramática Não é só memorizar Às vezes Aqueles diólogos Para a gente saber As palavras Não É ensinar a cultura A história E parte da história Do povo E da cultura portuguesa É a história Da Nossa Senhora de Fátima Eles não estão lá Para dizer Oh converte É só para ver Para mostrar Isto estava no jornal O século O jornal Naquele tempo De 1917 Estava lá tudo isto Eu já estava fazendo propaganda É muito interessante Que está sem jovens Que tenham coisinha mais Coragem Isso precisamos Jovens Que de verdade Vão ensinar a nós A gente nunca De pensar Porque uma pessoa Tem mais idade Tem mais sabedoria Com jovens Isto está na verdade Sabe Santa Catarina Ela vem de uma família De 25 filhos 25 irmãos Que ela tinha E ela era o número 23 23 Morreu com 33 anos Doutora da igreja Uma mulher Que sabia A força E a graça E o poder De Deus E não tinha medo De corrigir Até o Santo Padre E nunca disse Com falta de respeito Ela só disse O Santo Padre Sai da França E vai para trás Para Roma Porque a igreja Está dividida E sabe uma coisa Ninguém pensava Que o Santo Padre Não podia ser Esta coitada E olha Que o Santo Padre Com lágrimas Nos olhos Fui para trás Logo Porque ele sabia Que a Santa Catarina Era uma santa Profunda Meus irmãos Precisamos Pensar nisto tudo Porque Hoje em dia Precisamos Mais e mais Pessoas Que vai Ter força Vai Ter imagem Se atacaram São Paulo Eles vão Atacar A nós também E já estão Atacando Se queremos Ter força Mandamentos No coração Na boca E na vida E para sempre Recordar No final A importância Do que? A importância Que o Santo Evangelho Nos ensina Que Jesus É a força Para corrigir-nos E se somos Irmãos Verdadeiros Vamos estar Abertos Para ser Corrigidos Outro dia Uma pessoa Uma disse para mim E disse Tu estudas O Catecismo No segundo grau Estudei E disse Grande coisa Agora tens 86 Grande coisa E o Catecismo Que nós Tivamos Naquele Segundo grau Era um Catecismo Simplificado Não é o Catecismo Como nós temos Agora É uma coisa Muito Simples Mas nós Precisamos Entrar Dentro Do mistério Da fé Porque as coisas Estão a avançar Que não presta E quem não tem A força E sempre A espada Da fé E o escudo Da caridade E a força Da coragem Não vai Permanecer Jesus Diz Eu sou a videira Não o governo Não o mundo Não as coisas Populares Não as coisas Politicamente Corretas Não as estupidas Que nós vemos Hoje em dia Eu Sou A videira Se queremos Ser aqueles Raminhos Temos que estar Agarrados Ao sagrado coração De Jesus Até o fim Graças a Deus Algum dos nossos Jovens Estão a aprender isto Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra De todas as coisas Vecíveis e invencíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito De Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus da Deus Luz da Luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado não criado Concepcional o Pai Por ele Todas as coisas Foram feitas E por nós homens E para a nossa salvação Desceu dos céus E encarnou Do Espírito Santo No céu da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado O seu Pôncio Pilatos Pedeceu E foi sepultado Resuscitou O terceiro dia Conformes as Escrituras E subiu os céus Onde está assentado A direita do Pai De novo advire Sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor Que dá a vida E procede Do Pai E o Filho E como o Pai E o Filho Adorado E glorificado Ele que falou Com os profetas Creio na Igreja Una Santa Católica Apostólica Professo Um só batismo Para a missão Dos pecados E espero A insurreição Dos mortos E a vida Do mundo Igreja Para que permanecem Unidos a Jesus E deem fruto Para a glória De Deus Pai Oremos Por aqueles que proclamam O Evangelho E procuram Levá-lo a toda parte Para que cresça O número Dos que os escutam E seguem a cruz E não o mundo Oremos Por as comunidades As comunidades E irmãs contemplativas Para que Louvem Sem cessar O nosso Deus E sejam Ouvidas Em tudo aquilo Que lhe pedem Oremos Por todos nós Aqui reunidos Dentro da Igreja Para que A ceia do Senhor Que celebramos Nos recorda Que sem Ele Nada podemos fazer E nunca Podemos estar Unidos A Jesus Que é a videira Oremos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Vente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Com nós Ficadoras Agora e na hora Da nossa morte Amém Tudo isto Podes por Cristo Nosso Senhor Viva e reina Contigo na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Obrigado. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da Vossa bondade, para ele deter o trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bem-vindo, Senhor Deus do Pão. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da Vossa bondade, para ele deter o trabalho do homem que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da salvação. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da Vossa bondade, orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceita por Deus Pai, todo o poder. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da salvação de Deus Pai, todo o pão que recebemos da salvação de Deus Pai. Oramos. Senhor nosso Deus, que é a plenadmirável permuta de donos neste sacrifício, nós fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem. Concedem-nos que, conhecendo a Vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Corações, o alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e potente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos levamos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou a plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se à vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultem os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos, proclamo a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamo a vossa glória, ó sana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente o Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes homens, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para-nos, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. TEMPORO PORO 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 De igual modo, no fim, desceia-te o meu cálice e dando graças aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a missão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que moreste na cruz e agora viveis para sempre. Salva o mundo, salvai-nos. Vem de Senhor Jesus. Celebrando agora o Senhor a memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos emitiste a vossa presença para vos te vir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num socorro. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornaia, perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, nosso Cardeal de Chão, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da insurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partirem deste mundo, admetidos na luz da vossa presença. Dando a misericórdia do nosso Senhor e damos a graça de participar na vida eterna, o Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, Sua Esposa, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Livrai-nos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos-te do mal, Senhor, dêem-me a paz em nossos dias, para que ajudá-nos pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso Filho, vem-aventurado e a glória, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseis de vossos apóstolos, deixo-vos a paz de vós, a minha paz, na honra e aos nossos pecados, pois a fé da vossa Igreja, e dai união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vós. Por o Cristo, Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenda piedade a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenda piedade a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. Feliz os convidados, precedo, Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, e nós, o digno de quem tereis a minha morada, nasce é uma palavra, que minha alma será salvo. Amém. Amém. Antífona da comunhão, eu sou a videira, e vós sois os ramos, diz o Senhor, se alguém permanece em mim, e eu nele, dá fruto abundante, aleve. Amém. 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 Amém.